E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a Gameplay Eu vou fazer o Rasa Sangrenta, eu descobri Rasa Sangrenta é o seguinte Cadê o mapa? Rasa Sangrenta é aqui, navegar Vou matar pra tentar pegar o item, dropar o item Rasa Rumorosa Só fica de longe atacando Ah, aqui é o ponte Rasa Sangrenta é aqui Rasa Rumorosa 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 Eu não tenho mais energia. Eu tenho medo que não há tempo para isso. Eu acho que... Oh oh oh! Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Oh oh oh! Oh oh! Oh oh! Aqui é o ponte, cara, para matar a Rosa Sangrenta. Opa! Deixa eu voltar aqui. Aí ele vai voltar o laser. Aí você volta para cá. Ae! Ae! Dá para matar a Rosa Sangrenta. Ah, como assim, velho? Como assim, velho? Como assim? Eu não tenho energia. Eu não tenho energia. E aí ele vai ganhar. Tá com certeza. Não, cara, não dá para. I..." Eu não estou entendendo, cara. Eu não estou entendendo, cara. Eu não estou entendendo, cara. Eu não estou entendendo. O bicho não morre, cara. Eu não estou entendendo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Capeta, mano. Eu não tenho energia. Vai reviver de novo. Agora vai. Agora vai, né? Agora vai. Vai. Vamos, 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 vamos. Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai, vamos, vamos, vamos Foi! Que beleza! Consegui o Orbe Aí sim, cara! Aê! Demônio! Capita! Morreu! Desgraça! Que legal! Foi bem legal! Floresta sombria! Cadê? Yeah, yeah! Então vamos lá! Vamos lá pro negócio Cadê, 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 cadê? Cadê? Era... Vou colocar um negócio de fenda Fenda, 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 fenda Fenda, fenda, fenda Fenda, fenda Fenda do desafio Isso aqui foi só uma desculpa, mas na verdade eu vou aqui Vou colocar aqui o... a joia Fenda do desafio Fenda do desafio Fenda do desafio Fenda do desafio Aqui Vida 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 Não dá mais Então só falta mais isso aqui E golem de pedra, pesadelo ancestral, Lorde Martinus, Hidra, que também é difícil, abra os baús. Golem de pedra. Então acho que é isso. Eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Então espero que vocês gostem desse jogo. E valeu!